Quando Deus habla sobre manifestar-se em nossas vidas, uma delas promessas és a ser infinitamente mais de lo que pedimos ou pensamos. Ustenei marrina, nós outros não imaginamos lo que Deus tenei preparado para nós outros. Porquilo que Deus tenei preparado para nós outros és muy grande. Eu nunca, nunca, nunca imaginei que um dia eu tendria la vida que hoje eu tengo. Eu nunca imaginei, nunca, nunca se passou em mi cabeça que eu iba a tener una familia, una familia como Jotengo. Nunca, nunca imaginei, considerando la vida que Jot vivía. Lo que Jot esperava era la muerte. E se conseguisse vivo, Jot seguiría vivendo la vida miserável, infeliz, destruída, desgraciada, entregada a los vícios, como exactamente vivía mi papá. Porque fue lo que yo heredei de él. Desgracia, desgracia, desgracia. Vicio, vício, vício. La herencia que mi padre me dejou foi demônio, demônio e demônio. Pero Deus entrou em mi vida. E Ele quer entrar na Sua. 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 O que é isso?